Nós vamos conversar aqui como é que eu faço para obter a variância e desvio padrão amostral. Você pode estar assustado com essa fórmula, você chegou aqui porque você quer saber como se utiliza essa fórmula aqui. Calma, essa fórmula aqui eu digo assim que ela é simbólica, o que ela está dizendo é o que eu vou fazer bem aqui. É importante você saber que esse S quando aparecer aqui é o desvio padrão amostral. Ah, não é sigma? Não, se é sigma é o desvio padrão populacional e esse S a segunda é a variância amostral. E quando é a variância populacional aparece um sigma a segunda, dá uma estudada nas outras aulas sobre isso. Tá bom? Venha cá. Você começa, eu tenho uma situação aqui, nota por exemplo de 5 alunas. Nota 5, 6, 6 de novo, 7, 8. Primeiro você começa calculando a média. Ah, por quê? Porque é o mal necessário. Você vai chegar aqui e vai fazer a nossa média. Quem vai ser a média, professor? Você vai somar esses valores. 5 mais 6, mais 6, mais 7, mais 8. E vai dividir pela quantidade que é 4. São 4. 4, 4. Ah, não. 5. Você divide por 5. São 5 números aqui, ó. Você vai dividir por 5. Fechou? Agora você vai somar em cima. Essa minha soma deu 32. Dividir por 5. E aí você achou a média que deu 6,4. Nossa média aritmética simples. Que é a média normal, viu? Soma e divide pela quantidade de números, que são 5 números. Agora eu tenho condição, que eu sempre brinco, né? Psicológica, de responder quem é o desvio absoluto. Desvio seria... Eu tenho a média. A média é 6,4. Esse 5 está acima ou abaixo da média? Está abaixo. Quantas unidades? Olha. Se é 5, se é 6,4, está abaixo 1,4. Isso mesmo. Eu estou te dizendo que para obter o desvio, basta você fazer a diferença. Chamar assim de desvio 1, desvio número 2, o terceiro, o quarto desvio. E o quinto desvio. O desvio vai ser o seguinte. Aqui não é 6,4? Sim. Aqui não é 5? Você vai fazer a diferença. 6,4 menos 5. E aí você vai colocar o valor 1,4. Ah, não pode ser negativo? Não, porque é absoluto. Esse termo absoluto aqui quer dizer em módulo. Você vai fazer o maior menos o menor. Então, vamos lá. 6,4 menos 6. 0,4. Anote aí, pequeno gafanhoto. 0,4. Aqui, 6,4 menos 6. 0,4. Sempre fazendo a diferença. Continuando. 7 menos 6,4. 0,6. 8 menos 6,4. Você coloca aqui 1,6. Você faz a diferença assim. 8 menos 6,4. E subtrai. Pode usar uma calculadora. Normalmente, no curso de estatística, você utiliza a calculadora. Então, fique à vontade aí que eu tenho desvio. Ah, mas por que eu tenho que achar o desvio? Eu vou achar o desvio por um detalhe. Que a minha variância, ela vai ser... A gente fala assim, que ela é a média dos quadrados, né? A gente tem esse conceito lá na variância amostral. Na populacional, melhor. Que ela é a média dos quadrados desvios. Isso aqui tem um detalhe. Vamos lá. Mas vamos pegar, vamos colar nisso aí. S elevado à segunda, que é o meu símbolo para a variância. Você vai colocar assim. 1,4 elevado... 1,4 elevado à segunda. Mais 0,4 à segunda. Mais 0,4 à segunda. Mais 0,6 à segunda. Mais 1,6 elevado à segunda. Aqui, quando você tem, no caso, de uma variância, longe de conto, populacional, eu faço a média dos quadrados desvios. Ou seja, eu pego cada desvio, elevo à segunda e divido pela quantidade. Como são 5, eu ia dividir por 5 aqui. Só que, quando o professor colocar que ele quer saber a variância da sua amostra, aqui não é 5, gente. Esse cara, você vai apagar aqui, ele vai colocar 1 a menos. É por isso que a fórmula aparece n menos 1. Então, bem aqui, você vai dividir o resultado, não por 5. Você vai dividir o resultado aqui por 4. Então, é dessa maneira que você vai proceder. Variância amostral. Eu faço cada desvio elevado à segunda e não vou dividir por 5. Vou dividir por 1 a menos, vou dividir por 4. Show de bola? Eu vou chamar um apoio aqui tecnológico, vou pegar uma calculadora para a gente fazer, mas pode fazer na munheca. Fique à vontade, bem aqui está a minha Cássio, é essa calculadora que eu estou utilizando aqui. Cássio patrocina a gente, toma uma campanha aí, marca a Cássio aí para patrocinar a gente aí. Por favor, estamos precisando desse apoio moral aí. Vem cá, aqui na calculadora, quem não sabe manusear, a gente faz em uma carreira só, gente. A gente não fica fazendo 1,4 a segunda, anota. Não, você vai fazer assim, 1,4 elevado à segunda, mais 0,4 a segunda, mais 0,4 a segunda, mais 0,4 a segunda, mais. 1,6 a segunda, elevado ao quadrado, mais 1,6 elevado à segunda, aí você desce. Se fosse a variância populacional, era dividido por 5, são 5 dados, só que a amostral divide por 4, 1 a menos, tá bom? Por isso que na fórmula, na fórmula a única diferença é essa. Aqui é N, aqui é N menos, ei, agora cuidado, aqui na média não tem isso, só é 1 a menos aqui na hora da variância, tá bom? Cuidado, às vezes a pessoa pergunta, mas aqui não vai confundir, tá? Eu quero 10zão aí nessa sua prova. Eu vou apertar igual, deixa eu dar uma bisbilhotada se eu não digitei alguma coisa errada. É boa essa marca e você volta, né? Não confia muito, se você coloca o número errado aí, já era. Aperta igual, apareceu em fiação, se aperta SD, esse SD tem a forma de fiação para número decimal, 1,3 aqui, a nossa resposta, então eu tenho 1,3, está aqui. Então a nossa variância amostral vale 1,3. Ah, professor, e o desvio padrão? O desvio padrão, vou fazer o seguinte, deixa eu tirar da tela aqui a nossa calculadora, que nós temos o seguinte aqui. Vou tirar da tela, tirar o app, show, olha só. Quando você quiser saber o desvio padrão, tem essa fórmula aqui em cima, mas não é para você decorar essa fórmula não, né? Basta você entender que esse meu S é quando você passa a raiz. O meu desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, né? Eu posso até te colocar um V, às vezes eu coloco assim, raiz da variância, raiz de V. Eu estou te dizendo, se eu tenho que S à segunda é 1,3, esse S à segunda é a variância. Quando você passa a raiz quadrada, S vai ser a raiz quadrada de 1,3. Sabe quem é esse meu S? Esse meu S é chamado desvio padrão. Como a minha variância é amostral, esse meu S, ele vai ser o meu desvio padrão amostral. Então, meu S é a raiz quadrada de 1,3. Pode colocar assim, como a gente está com o app aí, você pode digitar na sua calculadora aí, e colocar o valor da raiz quadrada de 1,3. Deixa eu colocar o aplicativo de volta bem aqui, para a gente ter um valor aproximado aí desse carinha aí. Deixa eu colocar o meu app na tela de volta. Vamos calcular a raiz quadrada desse valor aí. Raiz quadrada de 1,3. Vou apertar igual. Ele colocou dessa maneira aí, ele racionalizou, ele fez os truques dele. Aperta SD, 1,14 aproximadamente, tá bom? Deixa eu tirar da tela e colocar que esse meu S deu aproximadamente 1,14. Mas não é forçado, vai depender do seu prof, se você tem auxílio de calculadora ou não, mas normalmente tem, quando eu ensino essa disciplina, meus alunos têm o direito de ter a sua calculadora. Show de bola? Cuidado, viu? Aqui está o segredo. Amostral divide por 1 a menos. Se eu tenho uma amostra, tem 5 elementos, você vai dividir por 4. Quando é o populacional, aqui você divide por 5. O resto tudo é igual. Espero ter te ajudado. Até a próxima Rapidola. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha, parceiro. Sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.